Ei, você sabe o que uma geóloga faz? Ela é a profissional responsável por estudar o planeta Terra e suas transformações ao longo do tempo. Esse trabalho permite conhecer melhor recursos hídricos, bens minerais e energéticos, prevenir e remediar desastres naturais, dentre outros serviços que são essenciais para a nossa sociedade. Massa, né? Para tornar sua geóloga, você precisará ingressar em um curso de graduação em Geologia. No Instituto de Geossciências da UFBA, este curso tem duração de 5 anos. É composto por aulas teóricas e práticas em salas de aula, laboratórios de ensino e atividades obrigatórias de campo, que são realizadas na natureza. Nessas atividades, os estudantes têm contato direto com as rochas e outros materiais e aprendem a descrever e interpretar processos e produtos geológicos que marcaram a evolução do planeta. Durante o curso, você participará de disciplinas e projetos de extensão. As práticas extensionistas têm o objetivo de intensificar o contato entre a universidade e a sociedade, o que fortalece o nosso compromisso social. Como exemplo, temos o projeto A Rota de Chim do Estado da Bahia, localizado no município de Guquira, aqui na Bahia, que tem como objetivo estudar os metais pesados dessa região. Um dos maiores destaques de nossa extensão é o projeto Geo Arretada, que trabalha diretamente com a rede de ensino básico da Bahia, inclusive na formação de professores. Temos também um termo de cooperação com a Prefeitura Municipal de Salvador, cujos objetivos são mapear as áreas de risco, identificar os processos que influenciam o movimento de massa e auxiliar nas medidas de prevenção do desastre. Além disso, também realizamos ações curriculares em comunidade e em sociedade, que contribuem de forma significativa na melhoria da qualidade na formação acadêmica. Após concluir o curso, nos deparamos com um amplo leque de possibilidades para atuação no mercado de trabalho. Existem quatro áreas principais. Recursos minerais, que envolvem a pesquisa e extração de minerais como cobre, alumínio, nióbio, urânio e outros. Recursos hídricos, que envolvem a pesquisa e extração de águas superficiais e subterrâneas. Recursos energéticos, que implicam na pesquisa e extração de petróleo e gás natural, por exemplo. E a geologia ambiental, que de um modo geral é área em que realizamos diagnóstico do meio físico para a solução de problemas ambientais. Há também a paleontologia, que estuda os fósseis. A área da gemologia, que estuda as pedras preciosas. A área de planejamento territorial, onde contribuímos para a construção das cidades e identificação de áreas de risco. A geologia médica, que estuda a relação dos elementos químicos com a saúde humana. A geologia forense, que contribui para a investigação criminal. E a área de geoconservação, geoeducação e geoturismo, que cuida do nosso patrimônio geológico e nos possibilita atividades em unidades de conservação. Ufa! Quase que não acaba. E olha que não para por aí, viu? Outra opção é seguir a carreira acadêmica e, para isso, é necessário ingressar em uma pós-graduação se tornando um dissente de mestrado ou de doutorado. Existem quatro programas de pós-graduação no nosso Instituto de Geossciências e diversos programas na área de Ciências da Terra, no Brasil e no mundo. No Egeo, os programas têm contribuições de instituições públicas e privadas, financiando as pesquisas através de bolsas e também com verbas para a infraestrutura necessária. Dentro do curso, é importante estarmos atentos às entidades que promovem a articulação entre estudantes, profissionais e sociedade e que buscam melhores condições de ensino de trabalho, bem como o desenvolvimento das geossciências. Alguns exemplos dessas entidades são a Executiva Nacional dos Estudantes, o Fórum Nacional de Coordenadores de Curso, a Sociedade Brasileira de Geologia, a Federação Brasileira de Geólogos, a Associação Brasileira de Mulheres nas Geossciências e a Associação Baiana de Geólogos. Há também o sistema Confia CREA Mútua, que é o responsável pelo acompanhamento, fiscalização e aperfeiçoamento do exercício profissional. Quando formado, você deverá fazer para o exercício legal da profissão um registro nesse conselho, que lhe dará as atribuições profissionais de acordo com o currículo desenvolvido na universidade. Este número lhe acompanha durante toda a sua vida. E aí, deu para entender um pouco sobre o trabalho dos profissionais da geologia? Tenha certeza que é uma profissão apaixonante, modifica a nossa visão sobre o meio ambiente, nos tornando melhores cidadãos e cidadãs. Contribua para a difusão dessa profissão. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho